No final do ano, os alunos de Dona Célia fizeram uma pesquisa na sala para saber onde cada um ia passar as férias. Cada aluno podia escolher um só lugar. Esse gráfico mostra o resultado da pesquisa. Qual dos locais foi o menos escolhido pelos alunos para passarem as férias? As férias. O gráfico está tomando um pontinho aqui. Vou botar ele para cá. Aí, acho que agora ficou melhor. Bom, ele quer saber qual dos locais foi o menos escolhido pelos alunos para passarem as férias. Bom, gente. Você tem que olhar aqui. Esse aqui, o número de alunos tem aqui. Vocês podem ver que a maioria escolheu o quê? Tem 19 alunos que escolheram passar aqui. 18 alunos que escolheram passar aqui no sítio da vovó. Aqui, você vai acompanhar pela linha aqui. 5 escolheram fazenda do tio. E aqui, olhando aqui. 10 escolheram praia. E 7 escolheram o quê? Casa. Certo? Bom, qual desses aqui é o menor? O menor é a fazenda do tio. Não é? Foi apenas 5. Então, a resposta aqui, gente, é a letra B. Isso aqui, gente, é um exercício do sexto ano que ensina a interpretar gráficos. É um princípio. Você bateu o olho no gráfico e entender o que ele está falando. Coisa básica mesmo. Pra quem vai fazer o Eija também, é interpretação de gráfico. Básica. Se você conseguiu fazer isso aqui, está de parabéns. Se você não conseguiu, você tem que treinar mais gráficos, tá? Interpretação de gráficos. Vamos lá. Vamos pra próxima.